Quero olhar nos teus olhos Quero ouvir tua voz Quero sentir a alegria de ser teu Vejo como os pássaros cantam E te louvam, meu Senhor São livres, livres, livres pra voar Como as aves quero voar Rumo ao céu pra te louvar Num voo rasante Perante o teu sagrado coração E a brisa suave fará Minha voz ressoar Há um pássaro a cantar Vejo como os pássaros cantam E te louvam, meu Senhor São livres, livres, livres pra voar Como as aves quero voar Rumo ao céu pra te louvar Num voo rasante Num voo rasante Perante o teu sagrado coração E a brisa suave fará Minha voz ressoar Ou a um pássaro a cantar Oh, que sederá Oh, que sederá Oh, que atist Stephen Oh, que sederá Oh, que sederá Amém.